Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nesse apartamento lindo que eu estou, nessa poltrona maravilhosa que eu resolvi começar o vídeo aqui, super gostoso. Eu estou aqui na região do Parque da Moca, para quem conhece a região, é uma das mais valorizadas, uma região bem boa, um empreendimento maravilhoso que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tanto desse decorado como do empreendimento também. Se você quiser mais informações, vai estar aqui na descrição do vídeo e tem um cardzinho passando aqui para vocês, para você clicar e cair direto para ter mais informações aqui do empreendimento. Eu não vou sair daqui, vou sair, tem que levantar, né? Gente, esse apartamento que eu mostrei para vocês tem 155 metros quadrados, mas é totalmente diferente das outras plantas e dos outros decorados nesse tamanho, né? Que eu já mostrei para vocês, achei uma planta super bem aproveitada, mas é uma planta assim, aconchegante, sabe? Vocês vão ver que tem tudo, é maravilhoso, com muitas inspirações. Bom, aqui na entrada, a gente já está de cara aqui com o lavabo. Ali daquele lado é a cozinha, mas eu vou mostrar primeiro para vocês, aqui é a sala, gente. Aqui está uma sala ampliada ali com a varanda, então vocês vão ver que tem um espaço assim gostoso. Essa sala aqui, eu achei super aconchegante, super gostosa, gente. Vocês vão ver, a decoração é mais clarinha, com alguns toques de couro, amadeirado também. E aqui essa sala seria a sala de TV, né? Dá para ter assim um espaço grande, um sofá grande aqui nesse espaço. Essa poltrona fofa, essa combinação de mesinhas, eu acho super interessante, gente, quando você combina tanto modelos diferentes, como tamanhos diferentes, como vocês estão vendo aqui, né? Então, às vezes são assim pequenos detalhes que a gente pode colocar na nossa decoração, que fazem assim uma diferença, deixam o ambiente sofisticado, com um toque assim, né? Que você teve um cuidado especial ali na sua decoração. Então, essa aqui é a sala logo quando a gente entra. Aqui no espaço da sala de TV, olha só essa combinação, gente. Aqui tem esse painel, que como se fosse um ripado, né? Você tem assim a sensação de ripado, mas aqui ainda tem esse outro painel aqui de granito, como se fosse assim, né? Um grande painel para esse espaço da TV. E aqui embaixo, gente, lareira ecológica. Meu sonho é ter uma lareira ecológica para os dias de friozinho, deve ser uma delícia isso daqui. Fala a verdade, gente, se não é um sonho ter uma lareira dessa. Vocês têm? Comenta aqui embaixo se alguém tem uma lareira dessa, como que funciona, se é legal no dia a dia, se dá algum problema, como é que funciona. Queria muito saber. E aí a gente vem aqui, gente, para esse espaço da varanda, que está integrado. Mas antes vamos falar desse imóvel que tem aqui. Olha que bonito, gente. Metade dele, né, com porta fechada e a outra metade foi feito assim, para colocar bebidas, tipo uma adegazinha, tem iluminação, não é uma ideia super interessante. Você pode aproveitar o mesmo móvel, né, meio que dividir ele, para ter esses dois espaços aqui. Olha esse puxador que chique, meu Deus. Olha só. Fala se não é chique, gente. Um puxador desse é tipo um granito, né? Olha que bonito. Lembra aqueles móveis orientais. É, lembra móveis orientais assim, redondo, né? Que você metade e metade para abrir a porta. Bem bonito. Vindo para cá, nós temos a varanda, que é uma varanda integrada, né, que geralmente a gente vê nos decorados. Que é aproveitado para fazer o espaço da mesa de jantar, uma outra sala, um outro ambiente. E aqui a gente tem uma varanda gourmet, né, gente? O que é muito bom, que tem a churrasqueira. Aqui, olha, vocês veem que tem essa mesma pedra, esse mesmo granito, que eu acho que é o mesmo ali da sala. Então vocês veem que ele é clarinho, olha, bem bonito. E aqui, olha o espaço que tem, gente. Olha o tamanho dessa gaveta, meu Deus. Então aqui é um espaço bom, sabe? Para você guardar algumas louças, coisas de mesa posta, algumas coisas para quando você utiliza só quando tem festa, quando recebe pessoas, né? Então esse espaço aqui é ótimo para isso. Olha que mesa maravilhosa, gente. Não é muito bom você poder ter espaço assim, para todo mundo ficar à vontade. E vocês veem que a mesa é clara e também tem, olha, as cadeiras dela também, olha. São clarinhas, então apostar nos tons neutros é muito bom porque você pode dar alguns toques de cor, como vocês já vão ver aí desse outro lado. Então olha que chique, gente. Me lembrou uns castiçais virados para baixo, não parece? Então é bem legal você fazer esse jogo assim de iluminação, sabe? Às vezes um mais alto, um mais baixo. E é muito chique quando tem essas coisas gigantes no meio da mesa, não é? Tipo uma corda enorme, um negócio assim, é muito chique, fala a verdade. E como eu falei para vocês, o interessante de ter cores neutras, né? Uma decoração mais neutra é que você pode apostar, gente, em uma coisa, um destaque colorido, como esse sofá maravilhoso nesse tom de verde. Olha que lindo que ficou aqui, dá um destaque, assim, né, aqui para essa parte da sala e ele nesse estilo meio orgânico, que eu estou gostando bastante desse estilo, gente. Olha que coisa mais linda. E olha o tamanho desse, parece um abajur gigante que vem aqui, ó. Ah, e uma coisa que eu queria comentar para vocês, que vocês devem estar vendo, esses tijolinhos aparentes, não é só no decorado, gente. No empreendimento, até o nono andar, vai ter essas colunas de tijolinhos queimados. E olha como fica bonito na decoração, vai simplesmente compor a sua decoração. Esses tijolinhos aparentes aqui nos ambientes, que vocês vão ver que no quarto também vai estar aparecendo. Então eu achei que ficou super bonito, combinou muito com a decoração, né? E outra coisa é que aqui vai ter uma floreira. Em todos os andares vai ter essa floreira. No caso aqui, gente, eles já tiraram, porque está para começar aqui a obra. Mas em todos os andares vai ter uma floreira que vai ser o diferencial aqui do empreendimento também, né? Querendo ou não, gente, são detalhezinhos, né? Que fazem assim uma diferença, que dão um toque assim, né? É um toque exclusivo, um toque especial. Um espaço que te deixa assim, acolhido realmente, né, gente? Os tijolinhos, eu acho que fez toda a diferença, as cores, né? É uma combinação de coisas, né, gente? A composição toda dá todo esse efeito, né? Essa sensação gostosa que a gente tem. Bom, e aqui, para meio que dividir o ambiente, a gente tem esse móvel aqui. Eu acho legal, gente, porque além de colocar decoração para pintar desse lado aqui, né? Você consegue ter um apoio também, pode usar para colocar decoração. Então, é legal fazer essa, às vezes, divisão de ambiente com alguns móveis, algumas coisas, sem ser propriamente com uma parede, alguma coisa que ocupe o espaço inteiro. Outro detalhe, gente, olha que chique. Tem meio que essa coluna espelhada aqui em cima. Aqui, né, seria o espaço da divisão da varanda, né? Se fosse para ficar fechada. Mas, no caso aqui, eu acho que não tem nem o porquê deixar fechado, né, gente? A melhor coisa é fazer a integração aqui dos ambientes. E achei muito diferente com esse espelho fumê. Nunca tinha visto assim, gente. O que vocês acharam? É um diferencial, né? E é bonito, porque não é o espelho normal. Esse espelho fumê, ele dá uma sofisticação no ambiente. E a gente vem aqui para a cozinha. Uma coisa legal que eu gostei aqui, a cozinha, né, tem essa divisão aqui com esse vidro canelado, que a entrada do apartamento já está logo aqui. Então, para dividir aqui o ambiente, não tem porta nem nada, mas tem esse vidro canelado que eu acho simplesmente maravilhoso, que eu gostei muito dessa cozinha. É que, gente, tem um espaço aqui para você fazer refeições, para você sentar. E de um lado é banco. Olha que coisa mais linda, que espaço mais fofo que ficou aqui. Com a mesa redonda, né, que não atrapalha a passagem, né? Você não tem nada, assim, atrapalhando aqui. Então, olha que fofo. Ali embaixo, ele é vazado e tem iluminação. Fora essa mesa linda, né, gente? Olha que bonita essa mesa. E vocês vão notar que essa cozinha é um pouco diferente do que a gente costuma ver em apartamentos maiores, né? É uma cozinha mais compacta. O que eu gostei bastante, né? Porque é um estilo diferente. Você não deixa de ter um espaço confortável aqui, né? De bancada, bastante armários. Mas é uma cozinha mais compacta num outro estilo. Não está integrado ali com o resto do apartamento. O que, às vezes, é legal também, gente. Você ter essa, né? Um pouco mais de... Não é privacidade. Essa divisão, né? E outra coisa... Olha que interessante. Eu não sei que mágica é essa. Mas, passando a mão ali no armário, a luz aqui do LED acende. Alguém me explica que mágica é essa, por favor? Apague a luz. Acenda a luz. Não quer acender. Olha lá. Gente, que legal isso. Muito interessante. Tudo o mesmo estilo ali do resto do apartamento é tudo o quê, gente? Tudo ripadinho. Tudo ripadinho. Bastante armário. Vamos ver aqui como é que são os armários. Olha. O que eu sempre gosto é quando tem, né? Uma prateleira, um nicho, alguma coisa assim pra você deixar objetos à mostra e decoração. Eu acho que faz toda a diferença também. E aqui é a lavanderia. Nada melhor do que ter uma lavanderia separada, né, gente? Às vezes você meio que cansa de ter a lavanderia integrada com a cozinha num espaço tão pequeno. E aqui você não vai ter esse problema, né? Tem a mesma divisão aqui com o vidro canelado. E é um espaço super bom, gente. Olha o tamanho desse armário que tem aqui. Olha que legal. Me lembrou aqueles armários de escola. Ele não remete àqueles armários de escola? Olha só. Ele abre assim, ó. Olha só. Tchau. Gente, eu acabei de descobrir uma coisa aqui no meio do caminho. Tem um armário aqui, olha só. Gente, um armário profundo. Dá pra guardar um monte de coisa. Que legal. Acho super legal quando a gente tem essas coisas meio que escondidas, sabe? Que dá pra você deixar camuflado. Acho super interessante. Vamos vir aqui pros quartos, gente. Nós temos três suítes aqui. Vocês vão ver que quartos mais lindos. Esse primeiro quarto é um quarto mais de menina, né? Um quarto mais infantil. Lindo, gente. Lindo. Eu teria um quarto nesses tons aqui, nessas cores. Porque ele é tudo um rosa meio queimado. Olha que coisa mais fofa. Olha esse armário. Que maravilhoso. Gente, um armário diferente também faz a composição da decoração do seu quarto. E olha que lindo esse armário, gente. Maravilhoso. Amei, amei, amei. Não quer ter um armário assim rosinha, mas um estilo diferente, numa outra cor, né? Fica simplesmente lindo. Esse detalhe aqui do recorte com a iluminação, apenas nessa parte aqui do armário, também deu um toque especial. Fora essa parte de nichos aqui no meio, né? Então não é tudo armário. Você tem um espaço aberto pra colocar algumas decorações. Outro diferencial desse empreendimento é o tamanho das janelas. Olha só o tamanho, gente. É quase que a parede inteira só de janela, o que eu acho maravilhoso. Tanto pra iluminação, como pra ventilação. Pra você ter, né, uma visão ampla. Então eu acho que isso é bem... É uma coisa assim que faz diferença na sua casa, quando você tá ali no dia a dia, sabe? Que quarto gostoso, gente. O banheiro não fica pra trás. É um banheiro super fofo também, combinando ali com o quarto, em tons de rosa. Olha que graça esse banheiro, gente. Aqui dentro do box tem esse revestimento, que é um rosinha claro, né? Um rosinha... Não sei se na câmera tá dando pra ver por causa da iluminação. E olha o tamanho da janela aqui dentro do box também. Que maravilhoso, gente. Às vezes no banheiro a gente reclama que não tem nem janela. E aqui você não vai poder reclamar, porque vai ter uma janela enorme. Vamos vir aqui pro próximo quarto. É um outro quarto também. Outra sugestão super bacana pra você fazer aí, pegar algumas ideias, algumas inspirações. Aqui no caso é um quarto assim pra quem gosta de esportes, né? Pra quem gosta de basquete, pra quem gosta de jogo. Então aqui você já não vê mais tantas cores assim, mas tem os tons neutros que combinam. Olha essa cabeceira que linda, gente. Formatos diferentes trazem também esse diferencial pra sua decoração, né? Arredondado, formato orgânico. Um destaque aqui pra essa cabeceira que no caso tem uma cor diferente e ela é assim, né? De suede. Então esses toques especiais que a gente dá na nossa decoração. Gente, tem até aqui, ó. Você vai poder realmente jogar basquete aqui. Você vai poder tá aí na cama jogando basquete aqui. Que legal você fazer assim, né? Uma brincadeira no seu quarto, no seu ambiente. Tem essa grade aqui. As grades, as grades também, às vezes você pode utilizar na sua decoração. Tem gente que utiliza também como cabeceira, né, gente? Então você coloca uma iluminação, né? A composição com o resto da decoração. Você vê que acaba ficando legal. Eu tava procurando o armário, mas aqui, ó. O armário tá bem aqui na entrada, olha só. E esse é o banheiro, gente. Ele tem, assim, o mesmo estilo do outro banheiro, né? Como o revestimento e tudo mais. Mas as cores são diferentes. Vocês veem como muda totalmente, né? E olha que interessante que ficou aqui. Aqui o que eu falei pra vocês. Aqui tem um espelho orgânico. Olha que lindo que fica com o LED. Nessa cor, né, que tá aí por trás. Que é um alaranjado meio mostarda, né? Que vocês tão vendo aí. Não sei se tá diferente pra vocês. Olha que composição legal que ficou. E agora a gente vai conhecer a suíte master. Que é master mesmo, gente. A gente já entra aqui, já tem simplesmente um corredor todo de armário. Gente, é o sonho de toda mulher ter um closet assim, cheio de armários. Então, tem muitos armários. Eles têm, assim, aquele vidro maravilhoso que vocês já sabem que eu amo. Inclusive, vocês já assistiram o vídeo do meu closet, gente? Eu vou deixar também o link aí pra vocês assistirem. Um cardzinho mostrando o meu mini closet com os vidros reflecta. Sim, agora eu tenho um vidro reflecta pra chamar de meu. Então, tudo armário aqui, gente. Tudo armário. Olha, portas de correr. Esse detalhe do LED também, que acende quando você abre a porta do armário. Querendo ou não, é útil no dia a dia, gente. Olha só. Apagou. Vocês tão vendo? Que interessante. Aí você abre aqui a porta, olha, o LED acende. Falei pra vocês que não é... É coisa, né? É chique ter essas coisas... Tamanho gigante. Corrente, cordas. E, ó, faz parte aqui também da decoração. E olha que quarto gostoso, gente. Quarto super aconchegante também. É uma suíte. E o diferencial aqui é que tem uma varanda, né? Tem, assim, uma sacada que tá integrada. E que foi possível fazer aqui um outro ambiente. Uma penteadeira, um cantinho de leitura. Então, aqui no caso, essa mesa de vidro, né? Ela deixa, assim, não pesa nada o ambiente, né? E vocês veem que é um vidro mais fumê também. Então, é uma ideia aí pra você que quer ter um espaço, uma bancada, alguma coisa assim. Mas não quer que pese no ambiente. E essas opções aqui de vidro são uma boa opção. E deu até pra fazer, gente. Uma parede de plantinhas. Fica super gostoso, né? Um verdinho. Traz vida pro ambiente. E os tijolinhos aparentes. Eu falei pra vocês que deu um toque super especial. Fez parte da decoração. Então, até o nono andar, você vai ter essas colunas aqui fazendo parte da sua decoração. Você não vai ter que se preocupar com isso. Muito legal, né? Olha só. Vamos vir aqui pro banheiro? Sim, gente. Isso é um banheiro. Tem um puff aqui dentro. Porque tem simplesmente uma bancada. Como se fosse uma penteadeira. Olha que coisa maravilhosa. Ai, gente. Olha que lindo. Olha o tamanho desse espelho. E você tem essa bancada aqui. Pra você sentar, se arrumar. Não é muito legal? Ih, você também tem essa bancada aqui com a pia dupla. Tudo espelhado. Então, não atrapalhou em nada você ter esse outro espaço aqui, né? Como se fosse assim pra você sentar, se arrumar, se maquiar. Então, é um banheiro grande. Um banheiro bem confortável, como vocês estão vendo aqui, ó. E olha o tamanho do box, gente. Pra gente que tá acostumado, né? Com banheiro pequenininho, box pequenininho. Então, você vê que faz diferença quando você encontra um espaço, assim, confortável, né? O destaque aqui também pra janela grande. Então, ó. O chuveiro tá ali no meio. Chique, né, gente? Eu falo chique porque são detalhes assim, né? Que às vezes no dia a dia, em ambientes menores, apartamentos menores, a gente não tem essa possibilidade. Tem um tapete no banheiro, simplesmente. Lindo, né? Ó, que legal. Que bonito que ficou aqui. Ai, gente, vocês também são assim? Onde eu vou, eu fico prestando atenção nos itens de decoração, nos diferenciais. Como essa poltrona também, super bonita. Gente, esse apartamento eu gostei muito, né? Vocês viram que realmente é diferente, é inspirador, né? Se você, então, quiser saber mais informações desse empreendimento, gente, vai tá aqui no card. E vai tá aqui na descrição do vídeo também. Eu tô deixando também um link fixado nos comentários pra vocês, pra facilitar aí pra vocês de encontrar o link, tá bom? Comenta aqui embaixo, gente, o que você mais gostou desse apartamento. Eu realmente amei essa planta, amei a decoração. Vários itens aqui tem tudo a ver comigo. Então, comenta aqui embaixo, o que você mais gostou, o que você faria, o que tem a ver com você, o que você mudaria. Toda semana tem vídeo novo no canal, então não deixa de se inscrever pra você ficar por dentro de todas as novidades. E avaliar o vídeo também, que é super importante e ajuda a gente aqui no canal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!